Sim, então, tipo, ele tem o braço quase todo fechado. Mano, imagina a dor que ele não sentiu, né? A hora que ele... A hora que ele me... A hora que ele me pediu pra me esquentar a marmita e ele viu minha mão, ele olhou e falou Mano, cê é louco. Cê tatuou a mão, véio. Falei, sim. Aí depois eu parei. Mano, ele tem o braço inteiro tatuado. Como assim? Tá ligado? Como assim, velho? Como assim, mano? Ele tem mais aí. O cara que tatuou o braço inteiro falando que cê é louco. Cê é louco, véio. Cê é bom tatuar. Cê tatuou a mão. Tipo, caralho. Não, mas é da hora. É da hora. Tatuou a mão é um bobo muito louco. Mano, é muito louco, velho. Vai tomar no top. Não faria de novo. Talvez daqui a uns 10 anos. Ô, mano, vou falar pra você. Um dia que você estiver suave aí... Ô, eu tô a fim de colar aí, porra. Que agora não tem mais ninguém pra encher o saco, tá ligado? Pra gente ir lá no estúdio ou ficar aqui suave? Ah, sei lá. Porque, mano, eu tô indo muito lá no estúdio. Tá eu, Bruno, Bruninho, Atos, a Lua também vai comigo agora no estúdio. Mesmo que não seja pra tatuar. Às vezes o ato só vai mesmo. Aí ele trampa, trampa, trampa. Aí ele iria embora. Aí a gente fala, não. Agora a gente vai aí curtir com cê. Aí, tipo... A gente leva a beck, a gente compra a ceba, de repente tá com fome. É, vamos pedir um lanche ou vamos comprar no mercado. Sabe esse, Oxô? Não manjo, velho. Aquele mercado que tem todo esse quino lá no centro. Tem todo o mercado lá no centro. É aquele glicério. É pique esse glicério, que os bagulho é tudo barato, só que cê compra cinco, seis. É, é. Aí lá tem... Do lado do Atos é 24 horas, mano. Caralho. Aí, mano, a hora que o Atos falou, velho, tem coxinha de costela. Falei, meu Deus, eu peguei e atiro o Lúcia. Vou pegar o Lúcia, foda-se. Mano, Mausar, Harkain ou Ione? Caralho, eu tô indo, Cainho e Ione. Ah, eu fui do Lúcia. Já, pra dar uma moral aí. Cainho e Ione, Cainho e Ione, Cainho e Ione. Ah, meu Deus, eu não sei. E aí? Foda-se. Ah! Porra, demorou. É, eu só falei qualquer coisa. O que eu tava falando antes? Cê vai lá, passa no mercado e... É, aí o Asso falou, mano, não compra lanche não. Vai ali no mercado e pega uma coxinha de costela. Coxinha de costela? Sim, uma coxinha de costela. E o Lúcia... Que bagulho bom. De verdade. Que coxinha mó. Aí eu... Por que eu tô com 20 de FPS, 50? Aí eu voltei de novo. Você é uma bosta. Também acho. Ah, tá tudo no alto. Vou colocar no... Médio. 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 Desligado. Porra, recalzinha. Recalzinha da hora, mano. Se liga, se liga, se liga. Pera aí, travou. Tá coisando aqui, tá mudando. Sei. Sei. E a gente fica... Não, mano, trocando ideia. Pá. Então, mas eu vou lá pra eu trocar uma ideia mesmo. Travou aqui, gente? Cortou. Então, a gente foi fazer isso. Então, mano. Caralho, os caras já estão se matando. Vai que um dia eu resolvo tatuar também. Se o Aço estiver ali, vai ser cobaia dele. Só isso que eu te falo. Ele fala, deixa eu fazer um freehand aqui na sua mão. Deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu fazer um teste no freehand. Na mão, caralho. O cara pegou amor por tatuar a mão? Não, tipo assim. Você já viu os dedos tatuados que ele fez? Ah, eu manjo. Então, aí às vezes ele pega e coloca uns... Eita, coloquei a... E ele pega... Fala, deixa eu fazer um freehand aí na sua mão pra ver como é que fica. Só que não tatuado. Só desenha mesmo. Aí que tá, eu sou... Eu sou papel em branco. Que isso, velho? Não, 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 não. Não, não pegou. Não pegou. Não pegou. Quem? Eu sou papel em branco ainda, né? Não, mas eu digo assim. Peraí que eu tô concentrado aqui. Peraí que eu pego a do Raast ou do Assassino? Você tá de quê? Eu tô de Darius. Pega o Assassino. Não, mas eu tô falando... Pega o Assassino. Dele, eu não sei se vai pegar a do Raast ou se vai pegar a do Assassino. Pode pôr. Noc, pelo amor de Deus. Ah, quase. Então, porque não tem aqui como eu... Vou fazer o rolê, né? Ah, que brisa. É mesmo, né? Pra não pensar. Então, vai. Ah, acho que foda-se. Fazer que... É, eu queria que fosse a do Raast, né, mano? Mas... Então, mano, porra... Mas é o que eu falei, isso o papel em branco ainda, né? Não, mas tipo assim, o... O rolê é... Tipo, às vezes o Atos quer fazer um rolê freehand. Aí ele só desenha na mão da pessoa. Ele não tatua. Ah! É isso que eu quis dizer. Ah, aí é suave. Tipo, ele fez isso na minha mão e eu demorei um pouco pra limpar. Demorei, porque eu não consegui limpar aquela bagaça. Aí ele faz com o quê? Com caneta. A caneta lá, os bagulhos de caneta. Ah, aquela... Caneta permanente lá, esse caraca? É, aquela caneta verde lá. O marca-texto, aí ele passa a outra, aí ele cai outra. Ué? Eu não sei qual que é o esquema. Aí passa as canetas lá que tem que passar no braço. É isso aí. O que pode passar pro braço não cair. Pro braço não cair. Entendi. Eu acho que a gente tá tomando um gank. É, a gente tá tomando um gank. Porque eu sou idiota e não reparei. Desculpa. É... Mas é da hora. Eu gosto de falar não, essas vezes. É que às vezes eu gosto de vir pra casa mesmo. Então, não, mas aí um dia... Eu fiz a hora de vir pra casa, foda-se. Uma sexta, tá ligado? É, normalmente eu vou de quarta, que é a minha folga, assim. É mais suave. Ah, é que você... Você trampa de sexta, pode ir pra... Mas é que hora que você sai do trampa? Cinco. Nossa, suave. Mas de sexta eu sai quatro. Suave também, não tem isso. É de menos. Porque esse pessoal já fica lá. O grubo, o ninho, ele sempre já vai tá lá. Aham. Caralho, nossa, você tá com a ult do Mofit agora que eu vi, mano. Nossa, eu mosquei muito. Ah, filha da puta! Tô vivasso. Caralho, eu mosquei muito forte, mano. Emocionei, tentei dar dive nele. Não sei ainda, vou mandar. Não, pai, tipo, quando eu vou, eu vou de quarta. Eu te aviso, porque o Bru e o Bruninho, normalmente só vão depois das seis. Então, por isso que é de boa. Ah, sim. E eu fui na quinta, tipo, eu fui lá e cheguei lá dez horas. E o Bru chegou dez e meia. Então, também saiu de menos. Quando o Otis fica lá, a gente vai uma da manhã, meia-noite embora, mais ou menos. Então, aí é suave. E é do Otis, então ele não tem problema. Aham. Ah, velho. Para com isso, velho. O cara quer ficar me matando. Um dia já se viu isso, né? Não é. Queria matar o inimigo. Fim de sede aqui, caralho. Esse cara não faz nada. Super, ajuda aí, caralho. Brincadeira. Ah, o cara chama Sete, então. Acho que ele não joga de Lux. Não tá tudo bem, tá tudo bem. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, tá tudo bem, eu perdoe ele. Ele não tá com o main dele, ele não tá com o main dele. Nossa, mano. Falando nisso, hoje eu fiz um Sete. O maluco, parecia o... 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 Tá ligado aquele Jojo? Sim. O maluco... Tô ligado. Maluco, eu fiz o Sete full Attack Speed, mano. Ah, é, mandava um re-extruído, maguinho. Só socão, explosivo. Só socão no olho e quebrada na boca. Eu meti, meti isso. Ah, velho, que nada a ver. Matei socão de gole e pinto. Agora corre, agora corre, filho. Agora você corre. Porque agora o palito vai matar. Vai, morre. Ah, não tem cura. Morreu. Boa, suporte. O cara é muito bom, velho. O cara é muito bom, velho. O cara é muito bom. Se ele não fizer AP, eu dou um soco na cara dele, velho. Que bom que ele tá fazendo. Isso, faz AP mesmo, amigo. Me carrega aí, porque eu não jogo essa merda, não. Eu jogo TFT. Descrever isso aí. Me carrega aí, porque eu jogo TFT. Pronto, agora ele sabe que eu sou ruim. Caralho, não morreu. Eu avisei pro cara que eu sou ruim, olha lá, Júlia. Você viu? Ah, pelo menos. Tem que avisar, mano. Oh, nanana. I'm big. No, não. Peggy. Que isso, você tá louco? Você tá maluco ou você é maluco? Que isso? Oh, meu Deus. Agora que eu vi que eu vim com a Rona do Recaring, mano. Você tava jogando de Recaring. Eu tava, meu Deus. Eu sei. Nossa, mano. Só que eu não sabia que eu tinha vindo que eu tava arrumando ele. Ah, não. Não, não. Isso não. Não, não. Não, não. Não, você viu, né? Ah, velho. Para de me empurrar o cara do Adelaide. Qual é? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem os dois aqui. Toma lá. Tei. Tei. Quedinho. Ah lá. Dei assist. Tá bom. Tá bom, tá bom. Joga. Já fiz o que eu tinha que ser feito. Dei assistência. Meu Deus. Double steel, né? Eu sei 30 de vida. Então, você saiu piva. Meu Deus. Eu morri. Tudo bem. Tudo bem. Eu tô 1, 3, 3. Tá bom, tá bom. Eu dei assistência do mesmo tanto que eu morri. Então, tá bom. Tá bom. Tá negatado. Tô neutro, moleque neutro. Tira um dali, tira um dali e eu fico 1, 0, 0. Então, tô bom. Tô positivo, Yuri. Na teoria. Tá positivo. Na teoria, eu tô positivo. Na teoria, você tá positivo. Tô 1, 0, 0. Pronto. É só cancelar. É igual matemática. Você corta ali, corta o que é igual e já era. É lógico. Não é matemática isso aqui? Não é matemática isso aqui? Tem, tem. Tome lá. Você tá jogando de Darius? Tô de Darius. Deixa eu ver esse skin. Caralho, que skin da hora. Se liga no Recal. Lembra do Recal em Velho Oeste? Sim. Mentira. Que brisa. Achei que eu tinha morrido. Engraçado que eu tenho o Recal em Velho Oeste. E agora o Darius Velho Oeste. Nossa. Vou levar a torre aqui, Yuri. Foda-se. Os caras tão de ar alto. A gente levou a torre primeiro. É, eu levei aqui também. Mas eu acho que é melhor a gente ir no mid, né? Porque a galera tá lá no mid. É. Sei. Vocês que jogam isso. Eu jogo TFT, já falei. E eu não jogo isso. Se eu acompanhando, vamos esquecer. Tô indo pra lá. Tô indo pra lá. Eita porra, tem alguém aqui. Corre, corre, corre. Tô correndo, tô correndo. Tomei no saco. Tô correndo, tô correndo. Eita. Coloquei duas wades no mesmo lugar. Eu tô em choque, olha lá. E aí tá em choque. Eu tô em choque, mano. Tô em choque. Os malucos do top. Vão levar o meu top. Tomei? Eita, eu desviei. Estilo superior. Caralho, eu desviei no escuro, mano. Estilo superior. Ai, meu Deus. Era pra apertar do Lúcia. Errei, errei. Era outro do Lúcia. Roubei o red. Não roubei o red. Ah, achei que eu tinha roubar o nosso red. Eu eliminei, eliminei, eliminado. Meu Deus, sobe, to subindo, to subindo, to subindo To subindo, to subindo, to subindo Dei um tiro no cara Tem gente aqui Não, tem não Tem um Um Darius Um Darius é você, tem um Nasus Ué, Nasão, tá maluco? Tá perdendo respeito, filha da puta Nossa, tô formando filho ali, hein 54 54, tô bom, 54 de farm, tá bom não? Tá bom, o cara tem 30, tá bom Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô chegando, olha eu aqui Tô no crime Meu Deus, eu tô muito Ai, eu achei que o Nasus era do meu time, não sei porquê Não sei porquê, eu achei que o Nasus era do meu time Eu tomei slow do Nasus O cara me enganou, o cara me enganou, né O cara, eu achei que o Nasus era do meu time Nossa, mano, eu tomei um slow do Nasus ali que não saia por nada, viu? Tá maluco? O que que eu quito que eu faço, não sei Esse, 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 fazer esse Ih, o cara matou o outro É, alguém tem que morrer pro outro matar É, não tem sentido Não tem sentido Meu Deus, corre, 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 tenta salvar, tenta salvar o maluco Corre que o maluco tá doente, corre que o maluco tá doente Sim, eu esqueci que o meu boneco para pra lutar Ah, eu sou um idiota Vai lá, pega aquele boneco ali, ele tá sem ult Vai, tem ult da Aly, né Ah, um foi pra lá, outro pra cá Fodeu, e agora? Ih, o cara me acertou, o cara é um monstro Nossa, o cara ficou 10 minutos parado, viu? Ah, não morreu? Como assim, não morreu? O cara não quer morrer Tá com preguiça O cara tá com preguiça Não sei como não morreu, mas ele não morreu Chegando Trocadinha tem aqui, que que esse não tá dando certo não Isso, bota Olha lá o xão, mano Cadê? Eita, buceta, o cara lá Até que dó, mano O maluco meteu o louco Nem vi Sem problemas Mas não é fase do drama, não dá nada Ai O que aconteceu? O que o meu moleque tava ultando e ele parou, aí eu andei e eu tô de novo com a ult do meu... Você tá entendendo? Ele parou aí, eu de ultar e depois eu tô de novo Eu posso parar e ultar duas vezes? Eu tô de novo com o que fazer isso? Não Não Sei lá, o bagulho me pula Corre, maluco Corre, Darius Corre, Darius Corre, Darius, caralho O que o meu amigo se tornou um nem dado? O que o meu amigo se tornou um nem dado? A MF começa a correr tão rápido que as perninhas dela bugam tudo. No começo ali ela dá um... Sim, mano. Um que buga é o récord. Próxima vez eu vou ligar o W pra ver o que acontece. Eita porra, o maluco foi louco. Eita porra, eu não vi, eu não vi, eu não vi. Tô aí, tô aí, tô aí, tô aí. Caralho, eu esqueci desse detalhe ali. Vai, tô pulando, tô pulando, tô pulando. Ah, o cara não morre, o cara não morre, velho. O cara tem um pato, capeta, filho da puta. Morre, morre. Cê viu o tamanho do shield? Deu o tamanho do shield? Ai, filho da puta. Deu, tem gente não dar isso aí. Deu um negócio. Desgraçado. Um bicho que corre pro bosta, tá maluco? Ó a mina lá no bote, lá na costureira. Puceta. É toda hora, é um em cada canto. Aí chega, pega a costureira, pega a costureira. Tô pulando o top farmar, porque eu sou atirador, atirador só farma. Cheguei. Caralho, mano, a costureira tá dando por bosta, viado. Caralho, ó a cura dessa filha da puta. É? Ela não quer morrer mesmo. Eu acho que a gente vai perder, mas eu não tenho certeza. O maluco, ela curou muito. Eu não vi, eu não vi. Mano, que porra foi essa, parça? Caralho, o maluco joga... Ah, velho. Não, 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 não. Ih, ó lá, o capeta nas costas. É toda estranha, a MF lutando com... Parece que ela não... Ela poderia levantar pelo menos a arma e a dela pra lutar. Então, né? Mas tipo, ela não reage. Ela só a outra. Ah, agora ele vai ter que morrer. Tem 10 nele, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, morre, cara. Morre, filha da puta. Alguém morre no time dos cara. O bom que a gente faz dragão. Isso aí, isso aí. Eita. Pegou o chego amigo aqui. Mano, ela não morre, velho. Ela vai dar triple kill. Triple kill. Ela não morre? Ela não morre. Ela não morre. Ela não morre. Que pariu, mano. É um monstro esse demônio, mano. Essa costureira, filha da puta. Oh, Xa lá no top. De novo. Como esse cara querendo ajuda? O maluco tá achando que tá valendo ela essa porra que só pode. Sua torre foi destruída. Seu livre do orfo foi destruído. Esse cara é muito brabo, mano, esse jogo. Bravo. Porra, o dano desse Xa, ó. Esse Xa também tá brabo. Perdão de ser vencer alto. Perdão de ser vencer alto. Perdão de ser vencer alto. Ai, ele morreu no meio do caminho. Ih, tem um boneco lá embaixo. Ué, eles fizeram o barão? O que é que eles fizeram o barão? O que é que eles fizeram o barão? O que? O boneco parou de lutar, velho. Out do Lúcio. Entendendo. O que que essa Goiã faz? Só pra mim saber. O que que a costureira faz? Não sei. O que que ela faz? O que que ela faz? A costureira, ela... Ela dá vários hits, aí quando ela tá com o bagulho rosa aí, quem fica no meio das tesouradas toma true damage. Ah, na minha eu criei um otógono ali pra ela. Não, ela cria aquele bagulho. Só que quem tá fora do bagulho não consegue dar dano nela. Nossa, que tipo... Cê vê como o bagulho... Ah, a Raj fez um boneca no lugar. Por isso que eu jogo TFT. Ah, tá no TFT também. Ele é lendário. Ah, eita, nós. E... Olha a emoção batendo. Ei, caralho. Só não vou. Que eu não quero matar todo mundo. Só por isso que eu não vou. Eu não quero matar todo mundo. Vem aqui. Me pega aqui dentro. Me pega aqui dentro. Me pega aqui dentro. O cara me empurrou, velho. O cara me empurrou. Vem, Yuri. Tentei, tentei. Vem daqui. Pega aqui dentro, caralho. Pegou aqui dentro, caralho. Puxa, os caras pegam aqui dentro. Ai, caralho. Mano. Os caras foram com medo de me pegar aqui dentro. Caralho, Jano. Ai, a gente deixou os caras vindo. A gente deixou, a gente deixou. Um pouco cedo. Olha lá, ganhei 3 honras, cacete. Pô, Japa. Falou, mano. Ih, Japa caiu fora. Japa caiu. Ih. Japa caiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.